É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Esse é meu amigo Tarrantz O Parasita, o Didi É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E Hisura É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Lá vai piru Lá vai piru É vapo, vapo, voco, voco Dentro do tomo É vapo, vapo, voco, voco Dentro do tomo Lá vai piru Lá vai piru Lá vai piru